Olá, boa noite, estamos começando mais um Curta TVE e hoje a gente dá início a um ciclo de filmes em Super 8. Vamos exibir Lilith, a última viagem do século de Bia Werther. Esse filme foi rodado em 1999, passou lá no Festival de Cinema de Gramado e logo depois dele a gente conversa com a própria Bia Werther que está aqui conosco. Vamos então ao filme Lilith, a última viagem do século. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 dar uma certa ideia do que tu tava sentindo nesse final de século o filme fala de tempo e espaço faz essa brincadeira sobre o tempo e ela presa naquilo ali, observando e quando eu coloco as pessoas em movimento as pessoas que ela vê pela janela estão sempre em movimento, mas ela tá estática, observando, só passiva que eu acho que eu queria falar da passividade da gente, do modo como a gente as vezes só absorve e pouco se expressa, então ela ficava vendo as pessoas passando e as vezes de ponta cabeça porque as vezes tem o momento de umas pessoas de bicicleta de um filme de 16mm dos anos 40 ou 50, em que eu botei eles de ponta cabeça e andando pra trás, pra brincar com isso de até que ponto a gente tá virando século e andando pra frente o que significa se modernizar e globalizar era isso pra mim eu notei que tu colocasse no final agradecimentos a Ernesto Sábato e a Henry Miller o que esses dois autores tem a ver afinal com a Lilith? olha, sobre o Henry Miller eu não consigo lembrar agora eu tava numa fase em que eu lia bastante Henry Miller então eu acho que eu devo ter agradecido por causa daquele meu momento, assim que eu era muito mais rua do que agora eu lia muito esses autores muito críticos e muito desorganizados que confrontam muito socialmente e no caso do Sábato eu acho que é porque ele fala de cegueira as vezes e é um multiartista e é um latino então no Sábato eu já citaria de novo hoje num trabalho meu também porque ele é um autor que sempre me me emociona quando eu vejo ele falando de alguma vivendo alguma personagem feminina ou descrevendo uma personagem feminina ou quando ele fala de cegos especialmente isso por ele ter problemas de visão então eu não saberia dizer agora exatamente o motivo daquele momento porque várias coisas que eu sei desse filme quando eu debato ele com pessoas e viajo com ele eu vejo coisas que são diferentes agora e eu tinha essa consciência de que ia passar o tempo eu ia entender ele diferente então eu acho a única coisa é que eu leio bastante aprecio muito literatura então geralmente no meu trabalho eu cito mesmo quando é visual foto ou vídeo ou cinema eu cito autores de literatura porque eu acho que eles permeiam assim a minha construção como artista e esse filme passou em gramado e eu li alguma coisa a respeito que o filme foi visto com certo desconforto em gramado foi conta um pouquinho pra nós como é que foi isso como é que foi a recepção de gramado pra vocês foi bem silenciosa e desconfortável assim a gente vinha era uma geração começando começando com super 8 que era algo diferente havia essa brincadeira das pessoas novas buscando uma coisa que estava quase sucateada que era o trabalho com super 8 e pra mim super 8 é arte não era um filme contado eu via como até hoje eu uso analógico até hoje eu trabalho com mistura as mídias e então eu via ele como arte e eu trouxe um filme muito intenso muito ele é um filme né muito pra dentro e todo mundo vinha e a maioria eram garotas naquele momento trabalhando com cinema e eles vinham sempre muito aplaudidos fazendo graça e eu adorava claro também eram meus amigos gostava também só que o meu filme ele era sério e a gente estava num momento em que tudo era muito legal engraçado e divertido e eu não fui divertida eu acho que foi um pouco isso então quando eu saí da sala as pessoas me olhavam meio sem saber o que me dizer mas isso acontece bastante ainda acontece um pouco com o meu trabalho em alguns projetos especialmente de cinema então eu queria que tu falasse um pouquinho também a respeito do cinema desconstrução o que que é o cinema desconstrução que é uma coisa que eu vejo assim que tu tá tem insistido bastante no teu discurso é que eu entendo que o cinema ele é um modo de expressão ele não precisa ser comercial então quando eu falo em desconstruir é desconstruir não só o roteiro mas também o formato de produção do teu filme onde tu possa fazer ele cada obra uma obra sem usar uma fórmula sem usar uma metodologia que tu decorou e que tu vai repetir sempre de modo que tu faça um cinema industrial então acho que o cinema de desconstrução ele é um contraponto ao que seria cinema industrial e é a liberdade do fazer eu desconstruo os roteiros já nem tanto mas desconstruo bastante os roteiros mas eu acho que mais do que eu desconstruo é o modo como eu me expresso e especialmente o modo como eu produzo cada produção é uma produção e eu não me importo tanto em que esse trabalho se torne um produto de grande vendagem ele é a minha meta é outra então acho que é meio isso o cinema de desconstrução ele desconstrói aqueles paradigmas aqueles fundamentos que parecem essenciais para um cinema mais acadêmico e mais formatado não há remédio do que seria a indústria de cinema hollywoodiana que geralmente as pessoas buscam aquele formato para que o público já adivinhe o que vai acontecer na próxima cena o cinema de desconstrução quer mais surpreender do que tanto adivinhar eu acho que é um pouco isso quebrar fórmulas é e Bia tu dissesse que tu que esse filme volta e meia ele está rodando e tal bom é o caso do próprio curta TVL está de volta aqui graças ao curta TVL já teve em mostras também e que tu avalias ele de uma maneira diferente eu queria que tu expressasse que maneira diferente é essa o que que tu vê nele assim tu acha que ele perdeu alguma coisa daquela época para agora ou ele acrescentou coisas daquela época para agora o que eu acho dele é que ele eu vejo olhando assim a gente olha 12 anos quase 12 anos do primeiro filme eu vejo ele como eu vejo com felicidade eu acho que ele não perdeu acho que ele ganhou acho que ele se fortaleceu eu tinha mais medo dele por ele parecer um filme errado por as pessoas em alguns lugares se emocionarem com ele em outros lugares não acharem legal acharem que ele precisava se explicar mais mas eu acho que quando eu vejo ele agora eu vejo uma artista começando e bem assim eu acho que era bem isso que eu queria ser é um bom começo é um bom start para uma carreira eu acho que eu já sabia bem como eu pensava o mundo como eu pensava a minha estética como eu pensava a arte e a livre expressão da criação então eu tenho bastante orgulho eu acho ele muito bonito cada vez que eu vejo eu gosto eu fiz umas outras versões de montagem ao longo do tempo brinquei com ele exibi de outras formas então eu acho que ele é mais ou menos se tu olhar meus trabalhos hoje tu vai ver uma continuidade de carreira só hoje mais bem acabado só hoje claro tu vai aprendendo tu vai sabendo melhor vender o teu trabalho e construir a produção de um trabalho mas ele é exatamente o que eu sou hoje tu fizesse mais 40 filmes é isso depois dele? ao todo eu estou indo para 41 eu acho mais ou menos isso isso somando videoarte eu faço muita videoarte até tirando algumas coisas que eu não valorizo tanto mas uns 40 trabalhos tu acredita que no meio desse tempo todo que passou esses 12 anos o espaço da videoarte aumentou quer dizer a videoarte está tendo um pouco mais de espaço e está podendo ser melhor compreendida hoje? eu acho que sim porque ela se tornou uma saída para muita gente que como eu não quer ficar limitado a uma estética a um formato a uma sala com uma tela a gente quer tirar o cinema da sala a gente quer trabalhar como VJ a gente quer projetar em arquitetura a gente quer montar editar em loco então eu acho que começou a aparecer uma mistura ela se misturou com arte contemporânea e ela ganhou novos nomes o cinema expandido ou o que queira se chamar transmídia eu acho que a videoarte acabou se misturando com o cinema libertando vários artistas que estavam desconfortáveis naquele formato de cinema mais padronizado e formatado e surgiram muitos eventos e que são bacanas porque os eventos de cinema geralmente eles são aquele evento escolhe o melhor e o pior e etc enquanto que os eventos de videoarte eles são muito abertos às vezes eles acontecem o tempo inteiro e apenas é uma é querer mostrar e debater e discutir e incentivar a criação e nunca discutir quem é o melhor ou o pior então é legal eu acho que a videoarte ela está hoje eu vivo totalmente esse meio hoje né muito pouco eu frequento festivais mais convencionais de cinema e eu vejo ela como um grande mar assim que tu vai navegando e tudo pode acontecer tem muitas surpresas e sempre gratificantes tu pode criar com mais liberdade eu acho que videoarte cresceu nesses 12 anos incrivelmente e tu acha que existe público pra esse tipo de filme as pessoas tão interessadas nesse tipo de filme tu fala de filme experimental exato esse filme experimental ou mesmo do formato super 8 porque é um filme que tem um caráter muito doméstico ele tem essa coisa tu mesmo quando fizesse o teu filme tu usasse filmes domésticos acho que ele tem esse que de uma certa nostalgia eu acho que é uma se tu fizer um filme pensando que o público vai assistir porque ele é super 8 tu restringe eu acho que o público vai assistir o teu trabalho independente se tu usou um pincel ou uma caneta ou uma câmera o que tu quer expressar ele vê em determinado formato porque te veio essa vontade de exprimir naquele formato mas o que importa é o produto é o trabalho se ele é bom ele vai poder passar na TV ele vai poder passar no cinema ou projetar na rua onde ou numa galeria de arte onde tu achar que tu deve passar então o público sempre vai haver é claro um trabalho experimental não não visando só o comércio é um público mais restrito mas aí é que tu vai só ter que entender o que tu quer pra ti se é mais qualidade mais quantidade que tipo de realização é essa toda realização é válida desde que não prejudique ninguém então eu acho que o super 8 se ele for usado como um pedacinho de um filme como um colorido num filme um filme todo em super 8 ele é tão igual quanto qualquer outro formato eu acho que não é importante assim em que formato tu fez o importante é mais é pro artista porque hoje tu pode forjar o que fez em super 8 digitalmente então é uma coisa romântica usar o super 8 é romântico eu só acho que ele por tu estar fazendo em super 8 vai te fazer mais feliz fazendo e talvez com isso tu tenha um produto melhor mas tu não é obrigado a usar super 8 pra fazer essa ideia de filme romântico ou antigo pra gente finalizar o ano passado o núcleo cinema 8 teve uma mostra especial dos 10 anos de existência como é que foi a mostra e como é que o público reagiu a mostra foi na Norberto Lubisco que é uma sala que eu queria ter na minha casa porque ela é pequenininha confortável querida e foram 15 dias de exibição de todos os nossos trabalhos alguns o público entrava pelo facebook pedia pra repetir ah passa isso de novo então ficou uma coisa meio brincando de cineclubismo assim a pessoa pedia o que queria a gente ia lá falava com o projecionista dava uma mudadinha e o público gostou foi bem bacana teve gente que nunca tinha visto o meu trabalho teve gente de todas as idades e o bacana da Casa de Cultura é que tem todas as idades mesmo tem pessoas de 70 anos que frequentam a casa que estão sempre ali então tu tem um debate diferente com cada público pra mim foi um aniversário melhor do mundo assim melhor do que qualquer festa ou brinde né porque eu acho que exibia o bonito assim pra mim essa era a festa e durou 15 dias imagina foi lindo o aniversário de 15 dias sempre é bom Bia Werther foi um prazer conversar contigo e exibir também aqui o Lilith a última viagem do século e o Curta TV vai ficando por aqui a gente volta semana que vem com outro filme pra vocês uma boa noite a todos e até lá Tchau 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 Tchau